Sabe o que eu vou trazer um negócio legal que você tava falando que foi na minha cabeça? Bebezinho vai lembrar dessa. Quando você veio aqui, a gente falou sobre um tema que era do homem e da mulher sair sozinho quando tá num relacionamento. Eu tô namorando com a Aline, casado com a Aline, e aí eu inventava de ficar indo pra balada sozinho sem ela, ela inventava de ficar indo pra balada sozinho sem mim, e esse foi um vídeo que andou muito assim, chegou em muitas pessoas, e teve um comentário que me chamou a atenção que eu queria te dar o direito de resposta agora. Não tava nem preparado, vou tentar até lembrar ele que eu nem anotei, porque me viu na cabeça agora mesmo, que era uma mulher que falava assim, você falava que a mulher ficar indo pra balada sem o namorado não é algo legal, tanto que o namorado também não é legal fazer isso com a namorada. Aí ela pegou e falou assim, ela levou só pro lado da mulher e falou, ah, e o namorado então ficar indo pro futebol sem a namorada, comparando a balada com o futebol? Você acha que existe um comparativo nisso? Comparação totalmente inútil, na minha visão, tá? Quantas mulheres tem no futebol, mano? Na moral, tipo assim, ó, não existe balada sem homem, mano, mas tem futebol sem mulher. Então assim, se você vai pegar, por exemplo, um clube lá, um clube dos caras, os caras vão jogar tipo no clube do condomínio e tudo mais, mano, se o cara for pra jogar bola, vai tá ele e os caras que jogam bola. E se tiver mulher, vai ser a mulher de algum dos caras ali, entendeu? Obviamente, a gente sabe que tem umas putaria aí, mas assim, no geral, o cara ele vai pra jogar bola. A balada, galera, vai pra beber, curtir e pega a ação, mano. Então assim, é diferente, entendeu? Outra coisa, como eu te falei, não tem balada sem homem e sem mulher, mas tem futebol sem mulher. Então assim, eu já quebro esse argumento tipo na hora, entendeu? Aí que eu falo, cara, teu namorado curte um futebol? Então faz um chá com as suas amigas, entendeu? Você não precisa ir pra balada, esse que é o ponto, entendeu? Na minha visão. Você não precisa dar margem pra alguma merda acontecer. E aí, por que que eu reforço, tá, Du? Porque assim, ó, e eu fico muito puto, mano, na moral, com o pessoal que vem mexer. Só que eu falo assim, cara, em que mundo que vocês vivem, velho? Que planeta que vocês estão vivendo? Que vocês acham que não tem putaria em balada, que não tem, que acha que não vai dar margem, que você como mulher ser super santa, que teu namorado é super santo? Mano, para com isso, entendeu? E assim, o que que é engraçado, o pessoal que vem me criticar, cara, vive numa bolha, num encontro de fadas que eu não sei da onde vem, entendeu? Ou é o outro lado, ou sabe que aquilo que eu tô falando é verdade e não quer dar um crédito, entendeu? Fazer, ah, vamos dar uma paziguada aqui. Então assim, velho, pra mim futebol é uma coisa, balada é outra, tá? E se você, Tiagão, por exemplo, começasse a namorar e aí... Vamos supor que ela escondeu isso de você no começo, algumas peculiaridades dela, e depois de um tempo ela chega pra você e quer começar a frequentar balada, uma parada assim, e às vezes você não pode ir, mas ela quer ir sozinha e fala, não, isso é uma coisa minha que eu não abro mão. Eu não abro mão de frequentar balada, não sei o quê. Você cederia porque, tipo, não tem aquele negócio no relacionamento que fala que a gente tem que ceder também pelo outro e tudo mais? No seu ponto de vista, você acabaria cedendo a essa vontade dela, então? Então, Du, é assim, ó, essa questão assim, tipo, do ceder, eu acho que assim, ó, tem coisas que você pode e deve ceder, tem coisas que não, entendeu? Então tem coisas que podem ser negociadas, tem coisas que não, né? Então, por exemplo, se ela aparecesse depois de, sei lá, seis meses, com muita vontade pra balada, eu falei, mano, você pode ir, você tá solteira a partir de agora. Pronto, você pode ir, você tá solteira a partir de agora, aí você vai curtir a sua vida de solteira, de bom, entendeu? Porque, mano, não tem a ver, assim, com insegurança, não é tipo, ah, o Thiago é um cara inseguro, não é, cara. Você começa a aprender que é o seguinte, quanto mais correto você faz as coisas na vida, quanto mais você se protege das coisas, maior a chance dá certo. E o pessoal não entende isso, eles acham que, assim, cara, quanto mais baderna for, é melhor, entendeu? E não é assim que funciona, entendeu? Então, assim, o que eu falo assim, vamos imaginar o seguinte, tá? Imagina o seguinte, cara, imagina que aqui o papo meu grau, pô, você faz toda terça e quinta às oito horas. Eu conheço pessoas que têm podcast, mano, que não têm uma frequência, e não são poucas as pessoas que eu conheço, não têm uma frequência, grava, tipo, sei lá, ah, hoje eu tô vindo de gravar, hoje eu não tô, entendeu? Então, assim, não dá pra você estar junto numa dinâmica que não tem uma organização, não tem uma regra dura, entendeu? O relacionamento tem que ter algumas regras pra funcionar, não tem como. E o pessoal acha que é o contrário, eu falo, cara, relacionamento é igual ao trabalho, você não entra no trabalho dez horas um dia, outro dia meio-dia, num dia você não vai, esse tipo de coisa não dá certo, entendeu? Então, assim, ó, precisa ter disciplina, precisa ter responsa, precisa ser organizado, não pode ser bagunça, nada que é bagunça na vida funciona, e relacionamento também não, entendeu? Então, algumas regras têm que ser mantidas, mano, não tem o que fazer, tá ligado? Perfeito, eu sou desse, eu parto desse princípio aí também. Você falou sobre insegurança e lembrei de um gancho de, eu queria falar com você sobre ciúmes, uma parada, porque assim, Tiago, tem uma, muita gente romantiza os ciúmes, né? Como, pô, se você sente ciúmes é uma demonstração que a pessoa gosta mesmo de você e tudo mais, mas tem também aqueles ciúmes excessivo, possessivo, sabe? Daquela pessoa que chega a ser algo doentio. Você consegue descrever, assim, o que seria essa linha que divide um do outro? Um ciúmes aceitável, de um ciúme doentio, algumas paradas pra pessoa ficar meio ligada nisso, que pode ser um ciúme... Boa, velho, Edu, boa, boa. Boa porque, assim, ó, hoje, é... Essa questão, tipo assim, de um ciúmes excessivo, ele acaba sendo um comportamento, tipo, muito ruim pros dois lados, seja homem, seja mulher. E aí, cara, uma coisa que pega é o seguinte, tá, Du? É... Essa é a minha visão, tá? Primeira coisa, assim, ó, se você estiver num relacionamento, crie formas de blindar o teu parceiro com relação a não... Cara, não fazer ciúmes no seu parceiro de propósito, entendeu? As pessoas já começam errando aí, então, assim, ó, eu vou te dar, assim, um exemplo, tá? É... Eu vou até usar, tipo, sei lá, o seu relacionamento... Eu conheço você ali, ele, obviamente, só pra você entender. Depois ali, ele bate na minha... Só não fala que negócio que eu fiz lá aquele dia na casa. Ah, não, então, beleza. Isso, é, melhor não. Mas, assim, ó, por exemplo, assim, ó, a Lini, ela conhece você desde o começo. Você é um cara extrovertido com todo mundo, entendeu? Sim. Então, assim, ó, uma coisa é a Lini olhar e falar assim, cara, o Du, ele brinca com homem, brinca com mulher, ok. Ela já sabe que o seu padrão de funcionamento é assim. Boa. E aí você chega pra ela e fala assim, olha, eu sou um cara que eu tenho, eu sou uma pessoa pública, eu cantei, eu conheço... Esse é meu jeito. E ela vai ver se ela quer estar contigo ou não, entendeu? A partir do momento que ela tá contigo, velho, tá tudo certo. Ela já sabe como você funciona, já sabe que você vai tratar bem todas as mulheres, por exemplo, tá? E aí, assim, o que que eu falo que não dá margem, tá, Du? Então, assim, ó, a partir do momento que você começou a tratar uma mina diferente, ela vai perceber. Esse é um ponto importante, sabe? Então, assim, cara, aonde que começa a entrar nos filmes excessivos? Quando a mulher, ela começa a achar pelinho ovo, entendeu? Então, por exemplo, sei lá, a Lini já sabe que você sempre, tipo, tratou bem homem, mulher, o caralho, e você, o que que você viu nela? Fala, porra, Lini, mas eu não fiz nada. Não, mas você abraçou ela diferente. Fala, mano, não abraçou, não fiz nada diferente, entendeu? Então, assim, a linha é muito tênue. Os dois têm que se conhecer, cara, desde o começo, né? E deixar muito claro, então, por exemplo, assim, ó, você é um cara extrovertido, eu sou um cara extrovertido, mano, não tem como, eu não, eu sou um cara expansivo, espaçoso pra caralho, como homem, como mulher, e foda-se, entendeu? Então, assim, não tem como uma mulher chegar pra mim e falar assim, ah, você abraçou a mina, tipo, diferente, e falar, mano, você não vai dar certo comigo, entendeu? Porque você vai entrar nessa paranoia e vai ser chato pra caralho, né? Então, esse é um ponto importante, então, assim, ó, o que que eu falo pro pessoal? Não fica dando margem pra desconfiar, se você, tipo, você tá num relacionamento, tá? Não fica dando margem pra poder deixar o teu parceiro inseguro. Tem mulher também que às vezes faz isso, né? Então, assim, ela precisa, sei lá, da validação, talvez, de um outro cara, né? Então, uma validação até inconsciente, tá? Então, assim, não basta, tipo, o namorado dela olhar pra ela na frente do espelho, assim, cara, mano, você tá gostosa pra caralho. Não, ela vai lá e coloca uma roupa mais curta ainda, pra que outros caras possam admirar ela, e aí acaba criando uns filmes do cara que não precisa, entendeu? E aí ela fala que o cara é inseguro. Isso que eu acho uma merda. Também. E aí, vamos puxar, por exemplo, agora, vamos puxar um outro paralelo aqui, tá? Imagina, assim, que a mulher, tipo, ela tá com uma roupa... Gente, eu tô falando de roupa curta, mas só pra entender, porque isso também é uma parada que, socialmente falando, todo mundo faz de conta que não vê, mas causa treta pra caralho entre casal, tá? Então, assim, ó... Mano, de repente, a mulher, ela colocou uma roupa, e por algum motivo, aquele cara não tá confortável, mano. Ele simplesmente não tá confortável com a namorada dele usando aquela porra daquela roupa. E ele vai lá numa boa e fala assim, viu, posso te dar um conselho, uma sugestão? Então, eu acho que aquela lá, tipo, ficaria melhor, entendeu? Mano, aprenda a respeitar. Aprende a ouvir. Ah, porque que você... Aí, ó, eu achei que tá muito curta, por exemplo. Eu achei que tá muito curta. Mano, você vai, tipo, tretar por conta de uma roupa. Não, o que a mulherada faz? Bate o pezinho. Ah, você não manda em mim, não sei o quê, vou pôr uma roupa curta. Aí já começa a escalar. Porque daí, tipo, o cara já não tava confortável. E, mano, vamos ser sinceros. Eu não quero que os caras fiquem olhando pra bunda da minha mulher, mano. Vai tomar no cu, eu não quero. Não querem. A maioria dos caras não querem. A maioria dos caras conscientes não querem, mano. Você vai tacar, tipo, na Aline uma micro-sarpa, assim, vai lá, Aline, mostrar. Você não vai querer, mano, entendeu? Então, assim, mulheres, os caras não querem. Os caras que não são cornos, na real, que não tem fetiche em ver... Enfim, no geral, assim, o cara, ele não quer que você se mostre pra caralho, entendeu? Então, assim, pra que que você vai criar um ciúmes que não precisa? Esse que é o ponto, tá, Du? Então, assim, é a mulherada também começar a criar consciência, velho. Porque, assim, será que vale a pena você arrumar uma treta com o teu namorado por conta de uma roupa e criar uns ciúmes que não precisa, tá? Agora, assim, se o cara já conheceu a mina, a mina sempre usou micro-saya, aí, meu irmão, não adianta você ir lá e querer, assim, usar calça, entendeu? Aí não tem como, mano. Se já conheceu uma mulher usando uma roupa curta, uma roupa diferente, não tem o que fazer. Eu concordo, é. Se já conheceu uma roupa curta, não tem o que fazer. E aí